Vou flertar com você. Melhor. General, não sei o que eu faço. Seu lagartão. Adoro lagarto. Vou botar você no meu aquário. No meu terrário. Essa mulher rodosa é de azul. Não sei o que eu faço com ela. Ah sim, homem tubarão. Fala homem tubarão lagarto. Você é muito bonito. E agora você, sua desgraçada horrorosa. Não sei o que eu vou fazer com você. Se eu te mato, eu acho que vou te matar. Eu acho que vou te matar, sua coisa horrorosa. Você parece uma bruxa. Você é uma bruxa. Você matou meu amigo ali agora. Acho que vou te matar, sua coisa horrorosa. Você merece morrer. Eu vou assim, vou desaminar o pedaço e todo o espaço aqui de osos. E vou poder fazer minhas culinárias sem você. Você estragou meu programa. Você vai morrer. Sua coisa horrorosa vermelha. É agora. É isso aí. Isso. Tchau.